E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Você já viu algum bagulho ficar doido na batalha? Porque assim, velho, existe um famoso mito, né? Não tem um mito que o pessoal fala, mito... Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima Quando acontecem mitagens nas batalhas de rima, que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer A gente vai falar disso hoje, a gente separou uns momentos pra vocês, espero que vocês gostem Se já desceu aquele like, muito obrigado Se não, vai vendo aí, se você viu uma rima que você gosta, desce o like Se você ver outra, desce outro like, não sei da onde E se você também quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você Então muito obrigado, eu agradeço desde já pela sua confiança de ver o nosso conteúdo e bora de vídeo Eu que era seu terror, salvador passou 3 anos Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando Tá ligado meu mano, fazendo freestyle, agora eu vou te falar Você que vai perder, vai caixão, vai sozinho caixão, gangue do senhor Omar Que porra que é essa que cê tá falando, você tá ligado que agora cê espanca Você só tá com o dente retinho, porque a aldeia e o Bob te banca Você falou que eu não escuto a verdade, cê tá ligado que eu já sou feroz Eu nasci com a verdade estampada na cara, escutar a verdade que é pouco pra nós Mas isso daí é mentira, por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca, uma perguntinha prado, você acha que é quem? Cê tá me tirando, falando prado, esse daqui que é o caminho Falou do Mikezinho que era filho, agora esse daqui não dei um novo pivadinho Pra você poder falar de dente primeiro dessa boca, cê tira meu ovo Já que agora cê tá com o seu dedinho reto, eu vou te dar um soco em conta de novo Agora rapaz, cala a boca, tá ligado que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado, eu não sou porque eu sou filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio, com certeza você já beija a lona Na aldeia eu sou o MVP, pelo visto você é a nova chorona Olha o Prado, camisa brabo tem nome, morro desse jeito acho que o brabo tem fome Aê, agora recebe ele, seu parceiro é magrão porque cê roubou a comida dele Cala a boca, venci seu problema, de uma cota eu tô no corre-roê nas algemas O brabo tem fome e ele tá nesse dilema, por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Cê tá ligado Cê tá de cabeça quente, eu tô de coração gelado Parabão gelado, pode ter certeza que na rima eu te encerro É porque é que eu já prospero, eu sou o Scorpion e as suas rimas sempre é subterro Pode crer, mas não vai rir, Scorpion que nunca gritou nem um guerrô, bem-vindo Tô entendendo, o corpo é inteligente, subi zero por isso que cê congela na minha frente Tá de coração gelado, o batirão estrela acabou do relógio, cuidado pro portal fio vermelho Portal fio vermelho, cê não entende por isso que você é fredelho Na verdade, mami, você não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho Eu deveria ter falado na tua vez, cê não entendeu, deixa agora eu te explicar Eu vim com muita pressa para morrer, procurando um homem suficiente pra me matar Não, amor, é você, por isso que agora cê vai tomar o meu crédito E fazer, rui apê, é isso que hoje cê vai perder Não era mortal combate, cês não vão ganhar nem se oito gol eu levantar contra o braço você É 4 Goro, vai tomar esporro, e sinceramente aqui tá legal Cê não tá reconhecendo o chapéu, nós não é Goro, nós é Kukilau Vem com isso É 4 Goro, vai tomar esporro, e sinceramente aqui tá legal Cê não tá reconhecendo o chapéu, nós não é Goro, nós é Kukilau, vem com isso É, demorão, faço a sessão, me dá uns cabinho, um pente vinho, um vinagre Mas nunca a tua opinião, quando eu faço a mão, quando eu faço frio, tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa, então guarda pra ti, ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha são dois MC numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho, você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa Se você quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim Até porque cê falou de batalha de MC, cê tá pagando, de louco Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois no título Isso é pra você saber que é comum Esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não, sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento, eu saberia Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil estão dentro do teu cu Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato E você vai ficar no meu bolso, esse aqui vai dar esse começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo que eu penso Só que isso aqui é geofobinho, isso aqui não é descomer, é kit Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Porque não te desafiou, mano, quando teve oportunidade Porque isso é zoado, mano, vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi em processo Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu nego, comece Eu não tô dentro do bolso, só que agora você é fudeu Eu não tô dentro do bolso, faz aí, favor, pai, guardeiro E sai do meu, no começo, sai do meu, e sai do meu Que eu saio do que tá no meu ponto mesmo e que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no teu lugar Eu não tô dentro do bolso, porque eu não faço você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora do jogo Aê, cê vai vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de paz Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim e agora, mas não tá difícil de correr atrás Quando é difícil de correr atrás do meu trabalho Você sabe que mano, eu te casalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Seu cara não tá, eu tenho algum medo Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir, a chutar e errar a bola Aceitei o seu corpo, pus a sua cara pra fora A gente vai ver o jogo de paz E aí você vai ver o jogo de paz E aí você vai ver o jogo de paz Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque eu não tá aqui dentro e eu tô montando ele agora Se você tá aqui a mão, pegue a mão Porque se eu engano Só que eu sou chagaz Até porque mano, na rima você é eficaz Só que no final de tudo você meteu no louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um corpo Tudo isso e mais um corpo Mas contra a debilzinha C não é potente Amiga que você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois contra a debilzinha C tem que tomar uma cota Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem E sou muito mais gostosa Vem 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 Se eu roubar no lugar, você tem que ser bonita Você tem que não gostar, sair muito, batida Divide, despreta, prepara comida Você quer competir e sem chance, querida Vem 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 Seu verso tá chato, é ultimato, solta o pitch, balança a bundinha Tudo bem nessa ação, por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha, ti de introduzinação Tempiozinha sem bujão, balança o rapetal Então eu agradeço desde já pela sua presença até o final A gente vai mandando um salve aqui, depois que a gente vê o vídeo É fácil porque a gente já sabe tudo o que aconteceu Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro menino meu amigo Matheus Muito obrigado aí meu camarada, é nóis Você sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus o salve é direto pro Francisco David Ô louco véi, você tá ficando doido É isso mesmo filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David o salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação